O Boi da Celeste O Boi da Celeste Você tem meu whatsapp, pode me ligar, quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta, quando tiver vontade, então senta, senta me ligar no whatsapp Então senta, senta, quando tiver vontade, então senta, senta vai Senta, 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 quando tiver vontade, então senta, senta me ligar no whatsapp Então senta, senta, quando tiver vontade, então senta, senta me ligar no whatsapp Legenda por Sônia Ruberti